Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos começar nossa atividade de hoje, que é sexta-feira 13, hein? Então, nós estamos no dia 13 de agosto, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, depois é domingo, e segunda-feira é um dia muito especial, é aniversário da nossa cidade. Então, depois eu vou enviar um vídeo bem legal falando sobre a nossa cidade, tá bom? Então, vamos lá! Como ontem nós recordamos a ficha de leitura da letra Z, hoje a gente tem um texto aqui, vamos lá? A gente vai ler e a gente vai fazer o entendimento, tá bom? Atividades do textinho. Então, vamos lá! O macaco Zico, então a gente vai ler o texto junto com a professora. Zico é o macaco de Zenaide, ele é muito carinhoso. Zico pula no colo de Zenaide e beija-lhe a mão. Zenaide diz, nada de colo, Zico! O macaco pula no tapete, dá uma volta, dá uma cambalhota e pula no colo de Zenaide outra vez. Zenaide olha para Zico e ele todo dengoso, pede carinho. Ela não resiste e enche Zico de beijos, abraços e muitos mimos. Zico olha para Zenaide todo feliz. Muito bem, então, essa daqui é um textinho sobre o macaco Zico. Vocês estão vendo aqui, pessoal, cada vez que aparece, ó, tá vendo? Aqui é a linha da folhinha. E aqui, ó, toda vez que tem esse espaço para começar a frase, esse espaço se chama parágrafo. Então, vamos contar quantos parágrafos tem esse texto? Contem aí comigo, então, olha. Zico, aqui tem um parágrafo. Tá vendo o espacinho, ó, tá vendo que aqui tá mais para trás? Ele é muito carinhoso. Quando acaba o ponto final e eles vão falar de outra coisa, é parágrafo. Zico pula no colo de Zenaide e diz, que diz, nada de colo, Zico, ó, o travessal significa que a Zenaide está falando. Aqui outro parágrafo. O macaco pula no tapete e acabou o ponto final. Então, vai falar outro assunto, outro parágrafo. Mais um parágrafo na outra linha, outro parágrafo. Então, quantos parágrafos tem o textinho do macaco Zico? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete parágrafos. E, ó, quando alguém vai falar, ó, Zenaide diz, dois pontos, é parágrafo e travessal. Então, também é um parágrafo, porque a Zenaide vai falar. Nada de colo, Zico. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito parágrafos do texto do macaco Zico. Muito bem. Vamos lá agora, para a gente responder as atividades. Escreva, número um, escreva o nome da história que você leu. Qual é o nome da história que você leu? Procurem aí. Leiam para mim. O macaco Zico. Então, vocês vão copiar aqui na resposta número um. De quem é o macaco? Então, Zico é o macaco de quem? Olha lá no texto se você esqueceu. Comecem lendo novamente. Zico é o macaco de... Zenaide. Então, de quem é o macaco? É o macaco, é da Zenaide. Então, escrevam aqui. O que Zico faz quando pula no colo da Zenaide? E aí, o que ele faz, pessoal? Quando ele pula no colo dela? Nossa, professora, esqueci. Então, volta lá no texto. E vamos ler para achar a resposta. O que ele faz quando ele pula no colo da Zenaide? Então, olha. Zico é o macaco de Zenaide. Ele é muito carinhoso. Zico pula no colo de Zenaide e beija-lhe a mão. Então, o que o Zico faz quando ele pula no colo da Zenaide? Ele beija-lhe a mão. Então, vocês vão escrever aqui que o Zico beija a mão dela. E aí? Agora eu quero saber. O Zico é muito quieto, distraído ou ele é muito carinhoso? Está lá no texto. Procure a resposta certa e assinale aí. E o número cinco. Complete as frases com as expressões abaixo. Então, aqui eu tenho quatro expressões. Todo feliz, muitos mimos, macaco carinhoso e pula no colo. Então, vocês vão olhar essas frases que estão aqui no texto e vão completar com essas expressões aqui. Então, vamos ver. Zico é um... O que, pessoal? Zico é um todo feliz. Ele é um muito mimos. Ele é um macaco carinhoso ou ele é um pula no colo? Zico é um macaco carinhoso. Então, a gente vai escrever aqui. Zico é um macaco carinhoso. Vamos escrever? Deixa eu abaixar aqui a folhinha para que não caia. Então, zico é um macaco carinhoso. Ponto final. Então, vocês pintam. Aí, a resposta que a gente já fez, já escolheu. Agora, Zenaide faz... O que ele faz em Zico? O que a Zenaide faz em Zico? Ela faz todo feliz? Ela faz muitos mimos? Ou ela pula no colo? A Zenaide faz muitos mimos. Então, a gente vai copiar aqui. Muitos mimos. Aí, pinta a resposta que a gente já escolheu. Letra C. Zico olha para Zenaide. E o que ele faz? Ele, todo feliz. Zico olha para Zenaide, todo feliz. Ou Zico olha para Zenaide e pula no colo? Ele olha para Zenaide, todo feliz. Né? Então, a gente vai escrever aqui. Vamos pintar a resposta de outra cor, porque nós já usamos. Pronto. E aí, por último, a letra D. Só sobrou uma pergunta. Pula no colo. O macaco pula no colo e beija a mão de Zenaide. Então, a gente vai completar aqui com pula no colo. Então, essa daqui, meus amores, é a folhinha de leitura do texto e interpretação. Então, vocês não esqueçam de fazer a leitura do textinho do macaco Zico e mandar para a professora Juliana, tá bom? Então, vai ter duas leituras essa semana, da letrinha Z e do textinho do macaco Zico. Combinado? Então, façam com atenção. Depois, assistam o próximo vídeo sobre os símbolos de Itacoaritinha do nosso município, que estará completando 129 anos. Então, caprichem aí e prestem atenção nas explicações e assistam os vídeos, tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e um ótimo final de semana e um ótimo feriado. Se tiverem que sair de casa, não esqueçam de usar máscaras, usar álcool em gel, lavar bem as mãos. Tomem cuidado, tá bom, pessoal? Tomem muito cuidado. Eu falo isso porque eu me importo com vocês. Então, um beijo da Tia Ju, fiquem com Deus e um ótimo final de semana e feriado. Tomem cuidado.